Quando a pessoa entra na justiça contra o médico, ela entra contra o médico ou contra o convênio médico? Porque muitas vezes a pessoa contrata o convênio e o convênio indica aquele médico. Nesse caso, como que ela deve proceder? Excelente pergunta, Luciana. Sabe por quê? Porque normalmente as pessoas entram contra apenas o profissional. Só que a minha indicação é, ingresse também contra o plano de saúde. Por quê? Para a pessoa se filiar a um plano de saúde, nós imaginamos que tem algum critério, não é verdade? Se você recebe lá aquele livro com vários profissionais, você está imaginando que aqueles profissionais são da estrita confiança do plano de saúde. Então, se a pessoa for ingressar com a ação, ela tem que ingressar sim contra o plano de saúde que indicou e também contra o profissional. A Alessandra nos ligou aqui e disse que fez uma cirurgia e teve uma complicação pós-cirurgia, por exemplo, uma embolia pulmonar. Ela pergunta, essa complicação pós-cirúrgica pode ser considerada um erro médico, uma complicação, às vezes nem a pós-cirúrgica, mas após algum procedimento. A resposta é sim, pode ser considerada. A questão é como se provar. Ela precisa ter uma comprovação documental de que aquilo que aconteceu no pós-operatório ou durante a operação foi uma falha na prestação do serviço. Seria um outro laudo médico ou não? Eu acho dificilmente. Eu acho que seriam os prontuários médicos ou o testemunho de alguma pessoa que possa participar da equipe médica e que demonstre que naquele procedimento algo que foi feito foi feito de maneira incorreta, por imprudência, negligência ou imperícia e a partir daquele momento gerou aquele dano na saúde da paciente. Mas eu te pergunto, doutor, porque, por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética de alguém carente que chegou na esfera pública, fez um procedimento e aí aconteceu de um dano evidente, digamos assim. Ele pode entrar com a ação, ingressar com a ação, mesmo se ele não tem a condição de ter essa prova, não digamos a prova até a de testemunha, tudo bem, a de alguém que vai com você lá para falar do caso, mas aí o juiz pode pedir um laudo médico por parte do Estado, ou seja, dá para entrar com a ação pedindo para o juiz, eu não tenho condição de buscar um perito, então peço que você designe. A nossa Constituição, ela nos dá o direito de termos acesso ao judiciário, então é por isso que existe a defensoria pública e existe também a gratuidade judiciária. Nesses tipos de ação, onde há necessidade de fazer uma perícia médica, o juiz indica um perito, esse perito ele vai receber do Estado ao final da ação, ou então ele vai receber da outra parte, sem que isso signifique que ele está trabalhando para outra parte. Então ele vai fazer, ele é uma pessoa da confiança do juiz e ele vai fazer o que? Uma perícia para determinar isso. Agora uma coisa interessante, você falou o seguinte, olha, vai fazer a perícia. Agora, precisa saber se essa perícia vai conseguir chegar na raiz do problema. É por isso que é muito importante nós termos os prontuários, fazer um boletim de ocorrência. Vamos dar alguns exemplos aqui, a pessoa ficou 12 horas esperando o atendimento e por conta disso a criança faleceu, ou então por conta disso gerou um outro dano na saúde dessa criança ou dessa pessoa. Isso é considerado erro médico. Então, peraí, vamos entrar num ponto. Você vai para o atendimento pronto-socorro hoje, que no mínimo, por exemplo, em Belo Horizonte eu já tive a oportunidade, você fica em dias de pico aí, vamos dizer, segunda-feira brava, domingo, você fica 4 horas esperando. Isso pode ser conotado como um erro médico, se assim for de emergência o atendimento? É, você sabe que, por exemplo, quando você vai numa assistência à saúde, num hospital, você tem classificações, né? A pessoa pode esperar mais tempo, pode esperar menos tempo, de alguma forma. Se a sua classificação é uma classificação de risco e você não recebeu o atendimento, isso tanto chega na esfera criminal, penal, porque é até uma negligência no atendimento, quanto pode gerar também o erro médico. Outro dia eu vi na mídia que uma criança estava esperando a transferência para um outro hospital, na questão pública, porque não havia UTI neonatal. E aí, quando ela foi transferida, ela faleceu. É a responsabilidade do Estado. É erro médico. É considerado danos morais. E a pessoa pode ingressar na justiça que ela tem, assim, grandes chances de ganhar. Agora, para a gente finalizar, então, mais uma pergunta. Existem procedimentos médicos, principalmente na área da estética, né, da beleza, que são de risco, né, cirurgias, etc e tal. E o paciente, normalmente, ele assina um termo de responsabilidade por aquilo. E se acontecer alguma coisa, advindo de uma situação dessa, em que o paciente, ele assinou um termo, inclusive em procedimentos em que você tem que tomar, por exemplo, não só na questão da estética, se tomar aquela peridural anestesia, você assina um termo de que sabe do risco daquela anestesia ali. O que ninguém quer ter um risco, né, um efeito colateral daquilo. Mas se acontecer um erro médico e o paciente assinou um termo de responsabilidade, isso pode ser? O que aconteceu muito nessas cirurgias de redução de estômago, principalmente nessa década que passou, assinando um termo. O que aconteceu com a hipoaspiração, essas coisas todas. Isso caracteriza erro médico também? Caracteriza erro médico desde que você consiga comprovar que a falha na prestação do serviço, ela aconteceu pelo erro no procedimento. Por exemplo, você está falando aí de anestesia. Cada corpo reage de uma forma em uma quantidade determinada de anestesia. Então, o anestesista, ele é responsável por isso. Porém, se ele observou todos os procedimentos e mesmo assim aconteceu o dano, aí já seria um acidente imprevisível, algo que ele não teve responsabilidade. Então, esse termo não garante ao médico que ele vai ficar isento de qualquer responsabilidade. Agora, eu quero também falar algo, aqui pra gente terminar, uma coisa interessante também. Por exemplo, existem casos de pessoas que estão hospitalizadas e elas se recusam a receber determinado tipo de tratamento. Ou até religiões que proíbem as pessoas, por exemplo, de receber transfusões. Nesse tipo de situação, o médico, ele fica numa sinuca de medo. Com as mãos amarradas. Ele fica amarrado. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de não receber determinado tipo de alimentação. E também de não receber transfusão de sangue. Como fazer? Até o pessoal entra no hospital com greve de fome, vai dar alimento pra pessoa? E aí? Isso. Como fazer? Aí, a questão é a seguinte, somente através de uma autorização judicial. Se o médico ingressar, ou o hospital ingressar na justiça, dizendo, olha, fulano de tal ou o paciente está com risco de vida e eu necessito a força obrigá-lo a receber transfusão de sangue ou então alimentação. Eu já vi muitos casos que normalmente os juízes deferem, as pessoas recebem esse tipo de transfusão ou alimentação obrigadas. Porém, eu já vi casos que depois esses profissionais são processados por essas pessoas, não porque eles receberam esse tipo de tratamento, mas a forma que foi feito o tratamento. Ou seja, amarrou a pessoa e a pessoa ficou depois com hematomas e com situações e tal. Então, assim, há uma linha muito tênue nisso, mas nós devemos sempre preservar a vida, claro. Com certeza.